Você falou que não ia precisar de um homem sua vida E foi por isso que parti, estou indo embora Para onde eu quiser, no lugar onde a lembrança Fica longe se Deus quiser, nunca mais tive alegria Estampada em meu olhar, nunca mais eu iria sonhar E me te querendo amar Olha pra mim O que é que tem que ser agora? O amor se desfez Não tem tempo se ela chorar E nesse sofrimento eu vi Quase morri de solidão Porque dentro de mim também Chora o meu coração Você falou que não ia precisar de um homem sua vida E foi por isso que parti, estou indo embora Para onde eu quiser, no lugar onde a lembrança Fica longe se Deus quiser, nunca mais tive alegria Estampada em meu olhar Estampada em meu olhar Nunca mais eu vi o sonho E me te querendo amar Olha pra mim O que é que tem que ser agora? O amor se desfez Não tem tempo se ela chorar E nesse sofrimento E nesse sofrimento Quase morri de solidão Porque dentro de mim também Porque dentro de mim também Chora o meu coração Olha pra mim O que é que tem que ser agora? O amor se desfez Não tem tempo se desfez Não tem tempo se ela chorar E nesse sofrimento Quase morri de solidão Porque dentro de mim também Chora o meu coração Olha pra mim O que é que tem que ser agora? O amor se desfez O amor se desfez O amor se desfez Não tem tempo se ela chorar E nesse sofrimento Quase morri de solidão Porque dentro de mim também Chora o meu coração Aqui debaixo dessa área Digo a mim, como posso, meu amor, viver assim Sem ter hora nem momento disfarçado Vejo o passado recordando para mim E como fui chorar Fui me deixar levar Por essa paixão Então te dei meu coração Mas não me deu o seu perdão Assim vou procurando meu destino Eu peço a Deus que ilumine os meus caminhos Eu vou aonde Ele possa me guiar Ou até onde o meu coração deixar E como fui chorar Fui me deixar levar Por essa paixão Então te dei meu coração Mas não me deu o seu perdão E como fui chorar Me deixar levar Por essa paixão Então te dei meu coração Mas não me deu o seu perdão Mas não me deu o seu perdão E como fui chorar Fui me deixar levar Por essa paixão Por essa paixão Então te dei meu coração Mas não me deu o seu perdão Mas não me deu o seu perdão Mas não me deu o seu perdão E onde eu pus bigger